Pelas preocupações existentes no que a economia local diz em respeito, a Câmara Municipal de Olé promoveu no dia 1 de julho o seminário Como Financiar a Minha Empresa. Foi no pavilhão do NERA que Seruquimídio, Presidente da Câmara Municipal de Olé e José Leite Pereira, Diretor Regional da Economia do Algarve, deram as boas-vindas aos intervenientes e público em geral. A informação dirigida às PMEs da região, bem como o debate de ideias, aproximaram as preocupações de todos no contexto económico atual. Sendo as áreas do turismo e da construção civil as mais afetadas, o desemprego gerado pelo abrandamento das mesmas pede soluções urgentes por parte do Executivo Camarário. Tal como Seruquimídio explicou, a Câmara Municipal de Olé está atenta às necessidades, evitando o clichê de Conselho Rico. O paradigma de desenvolvimento que nós tivemos até agora, naturalmente tem que ser alterado. Eu costumo dizer que nada será como foi até aqui, e certamente que assim vai ser. Portanto, isto obriga-nos a uma racionalidade, uma definição de prioridades para tempos difíceis que já estamos a viver e que do futuro iremos continuar a viver. José Leito Pereira aproveitou para dar os parabéns à Autarquia Loutana pela promoção deste seminário. Esta iniciativa da Câmara Municipal de Olé ser das poucas iniciativas que a nível do Conselho, que a nível da região, são realizadas no sentido de trazer para uma parceria pública ou privada a este nível, portanto, discutir os problemas e, digamos, tentar encontrar soluções para alguns deles. Seguiram-se os oradores, inseridos no contexto empresarial, que transmitiram ideias benéficas para o sucesso futuro. O vereador Aníbal Moreno centrou a sua intervenção na temática do financiamento das empresas. Demonstrou recursos aos quais os empresários podem recorrer, nomeadamente o Programa Financeiro e a Bolsa de Valores para PMEs, Factory e Leasing, passando igualmente pelo microcrédito recentemente promovido pela Câmara Municipal de Olé. As seguintes intervenções estiveram a cargo de empresas financeiras que atuam na economia da região. Apresentaram o seu contributo no contexto da regulação empresarial, tendo em vista melhores proveitos. A adesão do público foi notória, bem como o interesse e a necessidade de reunir esforços para ultrapassar as dificuldades. Assim sendo, a Câmara Municipal de Olé demonstrou empenho e vontade de acompanhamento do tecido empresarial do Conselho.